Olá, eu creio que todos nós, sem exceção, quando em algum ponto da nossa vida atingimos uma determinada idade, onde já passamos a compreender as coisas, nós todos idealizamos projetos e a partir dali nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos e isso é muito bonito, um ser humano que não sonha, que não tem objetivos, que não traça metas para a sua vida, torna-se uma pessoa muito vazia, sua vida fica sem sentido, por isso a gente tem que viver com ânimo, com otimismo, traçar essas metas e correr atrás para realizá-las, para alcançá-las. Ao final de tudo, a gente dá o nome a essa conquista de vitória. Portanto, se estamos atrás de uma vitória, estamos de alguma forma lutando, pelejando, batalhando para se alcançar uma vitória, tem que se vencer obstáculos, superar dificuldades, vencer desafios, lutar contra tantas coisas que se levantam, o que é a normalidade da vida. Nesse mundo, as coisas não são fáceis, a gente vive uma competição, entre aspas, cada um buscando o seu espaço, cada um lutando para realizar os seus sonhos. se tem lá um concurso, muitas pessoas se inscrevem, às vezes temos lá 5 mil candidatos para 200 vagas, então para se alcançar o objetivo de um jeito ou de outro, a gente acaba tendo que enfrentar aí uns percalços e tem que passar também por essas competições. O que importa é que na primeira tentativa, conseguindo ou não, é dar graças a Deus por ter tido a condição de estar ali, lutando, buscando o seu espaço. Se conseguiu o seu objetivo na primeira tentativa, louvado seja Deus. Vamos apreciá-lo, festejar a nossa conquista, aproveitá-la e mais para frente vamos idealizar outras coisas, fazer outras metas e vamos atrás de novo. É o ciclo da vida para que tenhamos o combustível, para que tenhamos a essência, para que tenhamos o ânimo para seguir em frente, até que cesse a nossa carreira aqui na terra. Se não conseguimos na primeira, louvado seja Deus. Vamos ver o que não deu certo, onde foi que falhamos, não vamos desistir, vamos nos estimular a nós próprios, vamos acatar alguns conselhos, vamos pedir algum caminho para alguém mais experiente e vamos para a segunda tentativa, para a terceira, se preciso for. Mas através da nossa perseverança, através da nossa persistência, nós vamos conseguir chegar lá, porque temos fé, temos um Deus que rege a nossa vida e tudo a gente entregou nas suas mãos. Mais uma coisa que eu queria dizer para você, que é muito importante e que vai te ajudar a suplantar qualquer obstáculo, a alcançar qualquer objetivo, a vencer os desafios e tudo que se apresentar na sua frente, você precisa reconhecer quem você é, reconhecer e se orgulhar e valorizar as suas origens. Honrar a família, honrar a família, a qual te deu todo o suporte, educação, estrutura, para a gente alcançar o futuro que a gente deseja, é preciso às vezes ou sempre voltar lá nas origens, nos lembrar de onde saímos, como fomos criados, a luta do nosso papai, da nossa mamãe para nos trazer o sustento, para nos dar uma boa educação, para nos dar escola, ensino, nos mostrar oportunidades. Há diferenças de famílias para famílias, umas são mais estruturadas, outras são menos estruturadas, mas nada disso tira o brilho das nossas origens. Se você cresceu numa família que pôde te dar mais coisas, facilitar a sua vida, louve a Deus por isso, tire isso também de lição e repasse o que você recebeu lá atrás para a sua geração e faça isso seguir para a frente, para que todos venham a colher bons frutos, bons resultados durante a sua vida. Você que reconhece aí que teve mais dificuldades, há vários tipos de estruturação familiar, há famílias mais pobres, muito honestas, muito sinceras e ali alguém cresceu com dificuldade, tudo com muita luta, tudo com muito suor, mas atrás daquele ar de honestidade, de simplicidade, ali formam-se grandes pessoas, formam-se grandes cidadãos. Então, valorize isso também, volte às suas raízes, às suas origens, veja as dificuldades que você passou, as dificuldades que seu papai e sua mamãe tiveram para te trazerem até aqui e que isso te sirva de estímulo, de força, de otimismo para você conseguir vencer na vida e ainda ajudar quem tanto te ajudou até aqui. Então, não é porque é rico ou porque é pobre, é claro que a condição financeira, ela ajuda muito quem quer alguma coisa na vida, mas quem veio de uma camada financeira inferior é o mesmo sol, é a mesma estrada. Para vencer, tem que fazer uma hora extra, tem que ter um esforcinho a mais, mas Deus vai te abençoar. Então, volte às suas raízes, ao que foi e ao que é a sua família hoje e sinta orgulho de quem você é, orgulho de onde você veio, porque essa é a sua raiz. Todo aprendizado que você teve dela é que vai te dar o suporte para você ter um futuro honroso, um futuro vitorioso. E você que veio de uma família que você reconhecidamente sabe que estruturalmente ela veio com dificuldades, não por ser pobre, não por ser rica, aí eu já falo, famílias pobres e ricas, elas também podem ser mal estruturadas, uma convivência difícil, casamento do papai e da mamãe, problemas com alguns dos irmãos ou com algum irmão. De alguma maneira, alguma coisa sempre lutou contra aquela família, contendas, divisões, mesmo assim, não se envergonhe de onde você veio, tire lição do que você passou, não seja uma pessoa revoltada, porque algo na sua família, ou seja por comportamento, ou por uma parte financeira, aquilo te trouxe alguma tristeza, algum sofrimento. Orgulhe-se disso e tire lições do que foi bom, do que foi ruim, porque isso te ajudará a realizar os seus sonhos, a alcançar as suas metas, a alcançar os seus objetivos. E um dia você vai dizer, compensou a luta, o sofrimento, a escola da vida me ensinou que eu posso, que eu sou um vencedor. Tem uma história até muito antiga, que fala do bêbado e do empresário. Dois irmãos gêmeos cresceram no ar cheio de contendas, o pai bebia, agredia a mãe. Um se revoltou com aquilo e foi para o mundo, deixou a sua casa e entrou na bebida. E quando alguém perguntou para ele por que ele levava aquela vida, ele dizia, meu pai batia na minha mãe, tinha sérios problemas de fome, passávamos dificuldade dentro de casa e não me sobrou uma outra alternativa a não ser estar no estado que eu estou agora, bebendo e com a minha vida perdida desse jeito. O outro irmão gêmeo dele também precisou ir para a vida, enfrentar o mundo, só que ele já viu as coisas de uma maneira diferente, cresci no lar, difícil, complicado, agora eu quero vencer, eu não quero essa vida para mim. Ele se tornou um grande empresário e um dia dando uma palestra alguém perguntou para ele, como você se tornou esse homem que você é, é que eu cresci no lar, meu pai bebia, batia na minha mãe, tínhamos em casa uma convivência difícil e eu propus para mim, para a minha vida, que eu não queria viver aquilo outra vez tendo uma família. Então hoje eu sou um bom empresário, tenho uma boa esposa, uma família estruturada. Viu só? Isso acontece no dia a dia. Alguém não se orgulhou das suas origens, envergonhou-se e pôs naquela situação um motivo, uma desculpa para se perder. O outro usou aquilo como uma alavanca para ser alguém de bem na vida. Então essa mensagem hoje veio só para isso. Se você quer vencer, orgulhe-se das suas origens. Tenha você passado o que tiver passado lá atrás. Se foi coisas marcantes, boas, que isso te traga força para você viver bem e ainda melhorar o que você viveu lá no passado. Foi algo difícil? Foi algo complicado? Tire lição. Não ponha aquilo como desculpa para um fracasso, para uma queda. É assim que você vai vencer. É assim que você vai realizar aquele sonho. E como falamos no começo dessa mensagem, a partir de um momento que você começou a entender a vida, que você descobriu que para se ter alguma coisa tem que lutar, tem que batalhar, aí você fez um sonho. Deus vai te ajudar a realizar tudo com o seu esforço, reconhecendo quem você é. Tenha orgulho de quem você é. Tenha orgulho do papai. Tenha orgulho da mamãe, dos irmãos, da sua família, da sua essência. Se alguma coisa te marcou negativamente, esqueça, perdoe. Hoje você tem uma luz que talvez alguém lá atrás não teve. Mas com o perdão e com a superação, a gente vai longe. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.